Nossa Senhora morreu ou não morreu? Quando Nossa Senhora está por volta de 70 anos de idade, ela viveu muito tempo ainda depois que Jesus ressuscitou, quando ela está ali por volta de 70 anos, aí é a hora que o pessoal fica bravo comigo. Mas eu vou falar para vocês, Maria morre. Só que qual que é o rolê? O Catecismo vai explicar para a gente que Maria é a antecipação do que o povo de Deus viverá na glória. E nós cremos que no fim dos tempos haverá a ressurreição dos mortos. Todos serão ressuscitados em corpos gloriosos, assim como Jesus. Maria é a antecipação disso. O Catecismo explica para a gente que ela é a perfeita imitadora de Cristo. Tudo o que Cristo faz, Maria faz também. Jesus ressuscitou. Ressuscitou? Jesus subiu ao céu, não subiu? A gente vai ressuscitar, não vai? Maria é a antecipação. Maria morre e ressuscita. E ao ressuscitar, ela sobe aos céus, assim como seu filho, que a gente chama de assunção.